Hoje faremos um programa em homenagem a essa grande mulher, professora, multiartista, carnavalesca, campeoníssima da Marquês de Sapucaí, Rosa Magalhães. E para conversar sobre Rosa, trouxemos hoje o jornalista Fábio Fabato. Fábio. Prazer, querido Mauro, está aqui. Vão estar aqui, recebê-lo pela terceira vez no programa. Fábio já veio na versão boi com abóbora, já veio falar de enredo, já veio divulgar os seus livros. Quantos livros? Já são cinco, cinco livros de carnaval. Cinco livros. Onde a gente encontra esses livros? Olha, eles estão nas livrarias principais e na internet. Editora Mórula e Editora Nova Terra. Se pegar nos catálogos, você acha. E, Fábio, por que eu trouxe você aqui para falar de Rosa Magalhães? Olha, a gente vai falar, para mim, da maior artista do nosso carnaval. Aquela que, infelizmente, faleceu recentemente. Nos pegou de surpresa, porque estava muito bem, estava atuando, estava com uma peça para lançar, um livro para lançar, para contar a história, essa trajetória, dessa gênia, para mim, comparável à Tarsila do Amaral, ao Cândido Portionari. Maravilha. E você criou uma proximidade muito grande com ela. Qual foi o caminho para você chegar a isso? Então, através da literatura. Eu tinha feito, junto com o Fernando Pamplona, a biografia dele. Ele tinha escrito e eu fiz a produção da biografia dele. E a Rosa ficou muito feliz com aquele livro, porque era um livro que os amigos do Pamplona, Renato Laja, Rosa, já conheciam, mas ninguém conseguia notar para frente. Quando eu consegui tirar do papel, ou melhor, literalmente, colocar no papel, mas impresso, e fazer com que o livro fosse para frente, a Rosa adorou aquela história e me procurou. E falou assim, poxa, eu estou com um livro e tal, você me ajudaria também a colocar para frente. E era o Inverso das Origens, um livro que ela acabou lançando uns dois, três anos depois, pela editora que o Pamplona lançou, A Nova Terra. E ali nós ficamos amigos, Mauro. E foi aquela relação... Eu, obviamente, falei, Rosa, primeiro eu tenho que dizer que eu sou apaixonado por você, por mais que eu seja um torcedor da mocidade e você tenha faturado muitos títulos em cima da mocidade com a Imperatriz dos anos 90, eu sou teu apaixonado. E a partir dali criamos uma amizade, assim, a Rosa não era propriamente fácil de fazer uma galera entrar na turma dela, mas quando ela se permitia, ela se abria completamente, ela era muito divertida, muito engraçada. Então, assim, foi dessa forma que começou. Eu tive a oportunidade de viajar com a Rosa algumas vezes, para o exterior, e ela realmente era essa figura que impressionava, né? Divertida, sempre ligada. Eu lembro de uma passagem, mais ou menos, 19 horas, 7 da noite, a gente chegando de um dia, e ela descendo do quarto. Ela olhou 7 horas e falou, gente, vocês já estão acordados? São 7 horas. Preciosa. 7 da noite. Ela, ih! Ela era essa pessoa, né? Sim, sim. E olha, Mauro, verdade seja dita, não é porque eu estou diante de ti, já te falei isso várias vezes, a Rosa era fanzoca sua. Olha só. A Rosa tinha, tem a turma dela, que ela gostava muito do carnaval, assim, você e o Alexandre Lousada, tente um carinho muito especial dela, sinceramente. Ela sempre falava muito de você, citava essa história, vou até cometer uma inconfidência, citou uma história de uma menina que ficou muito interessada em você, e que errou o quarto, ligou para o Mauro, acho que eu estava ligando para ti, mas ligou para ela, falou assim, oi, Mauro Quintaz, e ela, olha, menina, eu não sou Mauro Quintaz, mas avisarei a ele. Na verdade, ela deixa um recado, né? Para mim, no quarto da Rosa Magalhães, e era um recado íntimo. E até hoje eu não sei o conteúdo desse recado, né? Porque ela nunca me falou, sim, ela nunca me falou, mas o episódio eu lembro muito bem. Ô, Fábio, fala um pouco da importância da Rosa do início dos 70 e 80, dos anos 70, anos 80. A gente está falando ali na época de ditadura militar, a gente está falando ainda de um carnaval com muitas cabeças masculinas, né, Mauro? E o Fernando Pampona, primeiro, é impossível não falar da Rosa e falar do Fernando Pampona, que foi o cara que pavimentou o caminho de uma galera e trouxe a Rosa Magalhães e a Maria Augusta para trabalharem no barracão dele, no Salgueiro, ali em 1970 para 71, a preparação do Festa para um Rei Negro. E a Rosa foi apresentada ao desfile de escola de samba naquele momento. Ela não conhecia os pormenores de uma escola de samba. E ali ela acabou conhecendo e se apaixonou por aquilo ali. Então, assim, na década de 70, ela, junto com a Maria Augusta, elas sozinhas empunharam a bandeira de as carnavalescas numa festa totalmente... Acho que as pessoas não conseguem ter esse olhar da importância da figura feminina nesse momento. Exatamente. Como a cabeça pensante artística de um desfile de uma festa até então ainda muito masculina em que as mulheres estavam restritas à coisa da cabrocha, muito importante, mas tinham só essas coisas. A cabrocha e a pastora, a cantora. Tirando isso, as funções de comando não podiam ser femininas. E a Rosa Magalhães é uma das primeiras. E isso é muito importante. Na década de 70, ela ainda tem uma carreira ascendente, não estava ainda tão desenhada. Mas em 82, ela, junto com a Lícia Lacerda, elas são campeãs no Império Serrano. O Império Serrano não tinha um título desde 72. Qual o enredo? Que era o Thaí Carmem Miranda em 72 com o Fernando Pinto, o famoso enredo da Carmem Miranda. E aí, dez anos depois, elas tiram o Império da fila com o Bumbum, o Pátio Cumbum, para o Gurudum, que era um desfile muito ousado, questionando justamente todo o movimento de verticalização dos desfiles. Então, ela é campeã no primeiro momento, criticando. Olha que coisa ousada. Tendo um olhar político forte com relação à festa. Como ela tinha essa pimenta ali. Então, assim, isso é muito legal. E tem uma história muito curiosa, Mauro, porque em 83, entra o Renato Lage, junto com a então esposa, Lilian Rabelo, no Império Serrano. Mas a Rosa continuaria no Império Serrano. Aquela troca se deu ali do nada. A Rosa foi pega de surpresa, inclusive. E o enredo que o Império faria em 83, caso ela tivesse continuado, era o enredo do jegue, que ela acabou fazendo na Imperatriz em 95. Nossa, ia ser uma bozadinha. Olha que coisa. Ela faria o enredo do jegue no Império Serrano como tentativa de um bicampeonato. Aí o Renato acaba indo e fazendo mãe, banhando a mãe. Mas essas curiosidades são muito legais. Você acha que esse olhar da Rosa, ela influenciou o tipo de enredo que começou a ser colocado em avenida, a pesquisa mais profunda, trazer elementos que o público, em geral, não conhece, não conhecia. Ela transforma, de alguma maneira, o desfile num condutor de cultura através desse trabalho dela. Com certeza. O Joãozinho 30 tinha aquele estilo surrealista, delirante, em que ele, obviamente, calçado em muita pesquisa, mas ele se permitia enlouquecer. E acho até que na época, na década de 70, e um pouquinho nos 80, como uma defesa contra a ditadura militar. Ele foi para dentro de um surrealismo folião. O Fernando Pinto era mais tropicalista. É porque o João também não era muito politizado. Ele era meio... Exato. ...vou lá, invocado. Exatamente. Ele sabia transitar em vários... O Fernando Pinto mais para uma linha tropicalista, uma linha também crítica, mas também ufanista, por outro lado. E o Arlindo mais armorial. Eu acho que a Rosa, sobretudo ali depois de 87, quando o Arlindo e o Fernando morrem, o Fernando Pinto e o Arlindo morreram no intervalo de dois meses. Os dois morreram em 87, muito próximos. Ela virou... Quem herdou, a meu ver, o espólio, vamos assim dizer, dos dois, pegando pinceladas de um e de outro. Ou seja, o lado mais barrocal, armorial do Arlindo e o lado de inventividade tropicalista do Fernando. E ela consegue consorciar isso no seu trabalho. Isso é muito interessante, porque ela consegue pinçar histórias brasileiras que os livros didáticos driblam. Ela vai atrás do pitoresco da cultura popular brasileira. Ela vai atrás daquilo que não nos conta. Então, de fato, ela foi uma investigadora como o Poucos. Eu acho que realmente ela muda esse olhar de como se vê o enredo hoje. Isso, isso. E ela era do bibelô, né? Ela era dos pequenos detalhes da busca. A filigrana, né? Eu lembro de passar na concentração, olhar os trabalhos da Rosa, as coisinhas... O carro dos relógios, né? Da rodovidor, né? É um marco, né? Exatamente. De beleza, né? E, eu repito, através também da estética, traz a cultura, traz o entendimento. O que é aquilo? Eu acho que o bacana do trabalho é quando o espectador bate o olho e fala Nossa, o que é aquilo? Vou saber o que é. Total. Vou saber o que é. Essa história, por exemplo, que eu falei do jegue, é muito doida a pessoa descobrir essa história maravilhosa que no Império Brasileiro patrocinaram uma expedição. O brasileiro, sempre com o complexo de vira-lata, o Império Brasileiro patrocina uma expedição porque achava que o jegue não estava dando conta do trabalho da lida no sertão. E aí importa camelos hidromedários e precisa descobrir na prática que, na verdade, os camelos hidromedários eram muito mais frágeis do que o jegue. E aí, no final, ela faz a coroação do jegue como uma obra de arte nacional. Olha que barato! Ela é só a Rosa para fazer esse tipo de enredo. A Biblioteca do Pai ajudou muito. Muito. E a da mãe, que era escritora de livros infantis. Vamos falar um pouco do pai e da mãe. Fala um pouco dos dois para as pessoas entenderem o embrião da Rosa Magalhães. De onde veio tudo isso? O Raimundo Magalhães era um polígrafo, um escritor que foi acadêmico da Academia Brasileira de Letras, julgador no primeiro desfile de escola de samba. Ele foi do corpo do jogador em 1932. Um homem à frente do tempo, um homem das artes, das letras e tudo mais. A mãe, uma das maiores autoras de livros infantis do Brasil, era uma espécie de rival da Maria Clara Machado e a Lúcia. Então, assim, é impressionante. A Lúcia e o Raimundo embalaram essa menina muito curiosa por histórias, por conhecer coisas. A Rosa Magalhães nasceu em Botafogo, muito menina lá cruzou o túnel, vai morar em Copacabana. Tipo, com 14 anos ela já dirigia, já fumava. Sabe assim, era uma vida totalmente regrada por um lado mais que os pais permitiam e pavimentavam. E ela tem muitas histórias de viagens com os pais, sobretudo com o pai. A mãe não era muito de viajar, não. O pai amava bater perna na África, na Europa. Eles foram juntos a Londres, eles foram juntos ao Marrocos e tal. E ela sempre novinha com ele. E ele permitindo que ela conhecesse os lugares, indo atrás. Óbvio que eles fomentaram muito essa menina conhecedora de tanto. Isso é maravilhoso, o início, de onde vem. A origem é tudo. Eu sempre soube, acho que foi até ela que conversou comigo sobre isso, que vinha muito dessa, repito, da biblioteca, daquilo ali, daquele universo das novidades. E buscar, guardando as devidas proporções, eu fiz isso com o Lunário Perpétuo, agora, no último carnaval que fiz, e também com a jangada do Júlio Verne. Só que, no meu caso, as coisas vêm pela internet. Eu vou olhando e acho, eu vou fuçando e, no caso dela, era mais o físico, era o papel. Tem uma história muito curiosa, a gente está em... Ela morreu em época olímpica, e no dia que ela morreu, Mauro, ela me ligou. Então, assim, é uma coisa muito doida, porque ela teve um infarto fulminante em casa e tal, e faltando algumas horas para morrer, e era a véspera da abertura da Olimpíada. E ela me ligou porque ela estava muito encafifada com essa história de uma abertura de Olimpíada não ser num estádio olímpico. Ela é uma mulher de shows e tal, e que fez a abertura do PAN e o encerramento da Olimpíada aqui do Rio, o PAN de 2007 e a Olimpíada 16, ela estava achando aquilo muito estranho. E ela me liga mais ou menos duas e meia da tarde, só para contar essa coisa das histórias, que aquilo estava dando certo. E ela lembrou do enredo da Catarina de Médici, que é uma história que só a Rosa para descobrir, e ela era tão consciente de que ela era danada para descobrir esses causos, porque o Império Serrano tinha o mesmo enredo, não sei se você lembra, 1994, a história, que são povos originários brasileiros, indígenas brasileiros, são levados à corte de Catarina de Médici na França e se apresentam para os franceses e tudo mais, e de algum modo os ideais da Revolução Francesa, fraternité, liberté, igualité, são inspirados naquela maneira dos indígenas se comportarem. É muito legal ela descobrir... Que olhar, né? Que olhar. Então, ela descobriu essa história e falou assim, é impossível outra pessoa descobrir. Só que o Império Serrano, que era Cid Camilo, se não me engano, acabou levando o mesmo enredo. E ela ficou vazada, porque ela acha que alguém tinha vazado naquela história. Eu me lembro uma vez que ela já, esquecida nas datas, falou assim para mim, não foi você que vazou, eu te contei esse enredo e você que vazou. Eu falei, Rosa, eu tinha 11 anos de te ler e se conheci. Então, essas histórias são muito boas. Eu gosto muito da figura da Rosa, importantíssima para o Carnaval. Eu acho que... Pena que ela não influenciou outras carnavalescas de mulher. Sim, sim. Mas, sabe, eu não vejo aí o universo, especificamente, dos carnavalescos como uma abertura para as mulheres. Por que você acha que acontece isso? Eu concordo. Será que a figura dela era tão imponente, onipotente, que ela puxou para ela tudo? Eu sou a carnavalesca mulher e acabou. Eu acho que pode ser de algum modo isso, sim. Eu te confesso que eu não via preocupações nela com essa coisa assim, temos poucas mulheres e precisamos de mais carnavalescas. De fato, foi um tema que nós dois nunca trocamos tanto assim. Talvez ela tivesse essa inquietude, uma mulher que, por exemplo, o último livro dela ela escreveu com uma outra mulher e ela tinha essa preocupação da primazia feminina em vários assuntos. Mas, de fato, a carnavalesca mulher eu não havia incomodado às vezes com o fato de ela ser a única naquele momento. Talvez ela até gostasse. Eu sou heroína no meio desse bando de varões aqui, eu consigo segurar a história pelo cabrecho, pelos cabelos e tal. Mas concordo, concordo contigo. Ela era muito feliz com o trabalho dela e tal, mas a preocupação dessa invasão feminina que não aconteceu eu não vi muito. E eu acho que falta. Você vê hoje com a morte da Rosa, a gente tem algumas mulheres que estão aí, Amanda, Anique Salmão, que até trabalhou contigo. Temos algumas, mas a gente conta no dedo. Precisamos de mais, sem dúvida alguma. Precisamos de mais mesmo. Mesmo, sem dúvida alguma. Mulheres e carnavalescos pretos e carnavalescas pretas. A gente tem uma carência disso numa festa que é muito feminina e muito preta na sua formação. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já com esse bate-papo com o Fábio Fabato. Voltamos com o Quintas, com o Quintais e eu sigo conversando com o Fábio Fabato. Fábio, como é que você acredita que era a maneira da Rosa trabalhar dentro de um barracão, o processo criativo dela? Eu estou falando mais em, praticamente falando, dentro de um barracão. Então, ela tinha uma equipe muito boa, já estava com ela tinha 20 anos, pelo menos atual a equipe. Trabalhou com o Sérgio Faria lá atrás, ela teve o Mauro Leite, grandes profissionais com ela. Ela tinha a cabeça pensante mais dentro de casa, desenhos e tudo mais, levava para lá e de algum modo ela sabia exatamente com quem ela queria trabalhar. Andréia, escultora, Penha, Alessandra Cadori trabalhava com ela agora, uma equipe de produção muito forte, a Jaque. Então, assim, ela mais como um cérebro comandante daquela oficina toda. E ela tinha a exata noção da ópera inteira, nada escapava aos olhos dela. E muito, como você falou, da questão de pesquisa filigranada para figurino e carro. Nada era gratuito. Você, assim, a gente sabe que tem, às vezes, fitos e artos figurinos, você fala assim, pô, está bonito, mas não necessariamente bem pesquisado. Não havia nada sem propósito num desfile de Rosa Magalhães. Entendeu? Eu acho que esse que é o principal bacana dela. Eu uso muito, vou dizer, uso muito, mas eu costumo usar com frequência o meu pesquisador, o enredista, hoje eu estou com o Diego Araújo, fiquei muitos anos com o Gustavo Mello, e eu costumo dizer, eu preciso fazer um adorno e pá, 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 assim, dá uma olhada, aí a pessoa busca isso. A Rosa já tinha isso no HD, né? Total, total. E ela era chata no bom sentido com alguma coisa que não fosse da época tal. Ela sabia se era dos 1600 ou dos 1700, e se saísse dali ela ficava triste. Essas fotos, vamos comentar um pouco. Onde é isso? Maravilha. A casa, a sala da Rosa Magalhães. Rosa Magalhães, a coisa mais interessante do mundo, morava num sítio em Copacabana, uma casa enorme, atrás do prédio onde foi o atentado da rua Tonelheiro, quando o Carlos Lacerda sofreu o atentado que o Gregório Fortunato tentou matá-lo em 54, a casa dela atrás desse prédio. Uma sala enorme onde ela recebia, com a cara dela, barrocona, onde ela recebia todo mundo. E aqui foi um aniversário meu, que ela não pôde ir. E como eu nasci perto do Dia das Bruxas, ela e a Zéia, e a mulher do Fernando Pampona fizeram uma noite de Halloween. A gente se divertiu bastante. Era uma relação, nós viramos, depois que o Pamplona morreu, que foi em 2013, nós juntos fizemos um acordo que a gente ia jantar pelo menos uma vez por mês, descobrindo ou novos restaurantes sempre, ou jantando um na casa dos outros. Então a gente se frequentava mensalmente, entendeu? Olha, olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Olha, essa foto eu com mais cabelos. A gente, isso aí foi na entrega do prêmio Carnavalesco, ou 2012, ou 2013. Que bacana, cara. Que quadra do Salgueiro. E essa é a foto mais que sintetiza a relação de vocês dois, né? É muito bonita, porque eu fico muito emocionado de olhar isso, Mauro, porque assim, mesmo, era uma relação muito bonita, muito genuína, muito gostosa. Que aconteceu naturalmente, aconteceu do fã, que sempre foi apaixonado por ela, e a gente acabou ficando muito amigo. Aí uma das inúmeras idas no Filá Fiorentina, antigo Filá Fiorentina, no Leme, a gente jantou muitas vezes lá e eu acho que essa foto é a síntese de tudo, ela tem todo o afeto que sempre nos envolveu. Eu queria comentar uma passagem. Ah, e essa aí? Olha aí, que bonita, que maravilhosa. Isso aí, eu estava lá em Nova Iorque, ela não estava comigo, nós estávamos chegando lá no Pia 17 e eu olhei sentado, estava ela e a Rita, porta-bandeira. Eu falei, gente, aqui não ali é a Rosa Magalhães? A gente estava no carro, né? É a Rosa, é a Rosa. Aí eu parei e aí fiz essa foto com ela, com a carinha dela. Que maravilha. sempre sorrindo, sempre... Ô, Fábio, eu lembrei também de uma passagem dessas viagens que nós fizemos. É só para contextualizar, essas viagens foram promovidas pelo Maurício Matos, a revista Rio Samba e Carnaval e o Maurício presenteava os cinco carnavalescos campeões do Rio de Janeiro e os dois primeiros de São Paulo com uma viagem que era uma viagem informativa. Pesquisa, então você viajava para Broadway, você ia para Las Vegas, você ia em vários lugares, mas sempre com o olhar do ensinamento. Então você ia assistir um musical da Broadway, quando acabava o musical você ia para os bastidores para entender como aquilo tudo funcionava. Eu vou citar o caso do Fantasma da Ópera, assistimos, depois eles nos levam lá para trás e começam a contar, é assim que funciona. São duas pessoas só que operam todo aquele maquinário do Fantasma da Ópera, não sei como é que está agora, do Fantasma da Ópera. Então o Maurício Matos promovia esses encontros para poder o carnavalesco carioca ter mais informação. Olha o olhar do Maurício. E o Maurício era muito refinado, hotel cinco estrelas, jantares, black tie, essa coisa toda. E numa dessas tardes de conversas, ele convida um produtor da Broadway, uma pessoa já tarimbada, escolada, com produções, coisa e tal. E ele começa a falar, a palestrar dentro de um quarto de hotel. nós tínhamos uma intérprete que era Gisele Modelli e daqui a pouco eu estou vendo a Rosa não concordando. Não. E aí ela começa num embate com o grande produtor da Broadway e ela ganha no argumento. Eu acho que eu conto essa história para mostrar a importância da Rosa, literalmente falando, a importância dela para o carnaval carioca é justamente esse conteúdo, esse estofo cultural. Sim. E aí que eu também acho que ela traz como lição que é o fato dela não... Eu acho que o carnavalesco, ele precisa todos os carnavalescos. O carnaval não é uma concha encerrada do resto do mundo. Muito pelo contrário, o carnavalesco é esse bicho maravilhoso, tem que ser uma esponja do que está no entorno. A Rosa, além do carnaval, ela tinha experiência com figurino, cenografia de televisão, teatro, cinema. Ela participou da autora da abertura do Pan-Americano de 2007, do encerramento de 2016. ela teve múltiplas experiências de arte que, sem dúvida alguma, pavimentaram também o caminho dela dentro do carnaval, ajudaram muito, fizeram com que ela burilasse essa linguagem brasileira. Porque eu brinco, Mauro, você que é um dos caras que eu mais admiro no carnaval, dos nossos grandes carnavalescos, vocês são artífices de uma linguagem inventada pelo Brasil. Porra, existe o teatro grego consagrado, existe o cinema norte-americano com uma linguagem consagrada, existe uma forma de narrar que o Brasil criou chamada Desfile de Escola de Samba, uma forma de contar uma história. Você é um desses contadores de história. Rosa Magalhães, caramba, ela talvez tenha sido a maior das nossas contadoras, porque além dela descobrir a história mais pitoresca e curiosa, ela transformava em carnaval de modo sublime. Que talento para isso! e obviamente para ela fazer desse jeito, ela tinha esse múltiplo referenciar. Então é muito bacana como ela ajudou o ofício de carnavalesco. Você fala sempre dessas aberturas, você citou já duas vezes sobre as Olimpíadas, as aberturas, ela é uma grande diretora artística, fato, né? Fala da premiação, a mais importante. Que é que ela ganhou o Emmy pelos figurinos do Pan-Americano de 2007, uma premiação que ela não esperava, segundo ela, ela foi inclusive sem discurso ensaiado, e falou assim, não, aquelas americanas lindas vão ganhar de mim, eu não tenho a menor chance e tudo mais. Quando chegou lá, foram os melhores figurinos de programa de TV daquele ano de 2007. Ou seja, pelos figurinos que ela desenhou para a abertura do Pan-Americano. De fato, quem esteve naquela abertura em 2007 é de um primor assombroso. E ela conta como ela foi muito boicotada pelo sistema brasileiro, vamos assim dizer, porque ficaram retidos os figurinos no meio da rua, os carros alegóricos que desfilaram eram feitos na cidade do Samba e conduzidos ao Maracanã. A guarda municipal tentou bloquear os carros, não deixando que eles chegassem ao Maracanã. Quer dizer, o artista brasileiro lida com uma dificuldade até numa abertura de Pan-Americano. E ela sobreviveu a isso tudo e ainda ganhou um prêmio. Quer dizer, na prática, eles estavam exercendo o que eles fazem nas entrelinhas. E tem uma história muito curiosa que ela sempre contava que no encerramento da Olimpíada ela não tinha lugar para ver o encerramento que ela criou. E ela teve que assistir sentada no chão na arquibancada do lado de um cara que ficou tão compadecido com aquilo que comprou um lanche para ela. Ela falou, cara, eu era diretora desse espetáculo e não tinha lugar para ficar. Eu falei, Rosa, tem coisas que só o Brasil... Eu costumo falar também que acho que em nenhum lugar do mundo, nenhum artista, eu posso até dizer do mundo, tem tantas funções como a de um carnavalesco, estou falando de um carnavalesco de grupo especial, renomado, são tantas funções que o carnavalesco carrega, agora está carregando também a função da iluminação, do mapa de luz. Eu não vejo, repito, você vai ao cinema, você tem um figurinista, o assessor, o pesquisador, só para figurino, mas o carnavalesco consegue trabalhar todos os segmentos e é pago por um só. É verdade, é verdade. Você concebe, cria, executa e ainda é um espetáculo que tem que andar, você ainda tem que fazer aquilo. Você tem que ficar dentro dos barracões, porque o barracão é o local onde os carros alegórios que são feitos, as fantasias, e você ainda tem que ficar dentro de um barracão administrando aquilo, a logística, o tempo está demorando, você tem que ver material, tudo isso é função de um carnavalesco. E repito, agora mais uma que é a iluminação. Sem dúvida. Fábio, fugindo um pouco de Rosa Magalhães, só para a gente poder ter essa informação também, o que você achou dos três dias de carnaval que esse ano, carnaval 2025, a Liga das Escolas decide tirar dois dias, que seriam domingo e segunda, e passam domingo, segunda e terça-feira. Então é importante ter essa tua opinião quanto a isso. Tenho o compromisso público diante de você de dizer que se der muito certo, eu venho aqui e digo que errei e dou a mão à palmatória, porque eu adoro errar, sobretudo quando, se for para que a festa cresça, mas eu não gostei. Então vou ter que fazer uma mesa redonda, que eu abri um monte de gente. Eu acho bacana, mas eu não gostei. Por hora, não gostei, como teoria, eu não gosto. Por alguns motivos. Um, eu acho que o carnaval tem essa questão de saga ao longo do dia, ou seja, pelo menos seis, sete escolas, dá essa noção de noite adentro que é um diferente de escola de samba. Quatro escolas acho muito pouco, ou seja, acaba quando está esquentando. Outra forma é, eu não concordo com nota fechada por dia. Não concordo por um motivo simples. Eu ia chegar nesse ponto. Você vai ter uma campeã por noite? Exato, a não ser que fosse assim. Porque assim, se a gente pensar bem, a Unidos de Padre Miguel, que é a primeira de domingo, e a Portela, que é a última de terça-feira, já quarta feira de cinzas, elas têm uma distância de 60 horas de uma para a outra. 60 horas. Eu acho impossível que elas duas estejam participando da mesma competição. Para mim, não é uma competição mais. Ou seja, você tem uma competição por dia. Se for para assumir assim, ou seja, uma campeã de domingo, uma de segunda e uma de terça, e um novo campeonato no sábado seguinte vai virar uma saga como houve em 84, ok. Mas no atual formato, como é que você fecha a nota da Unidos de Padre Miguel no domingo sem ter olhado a Portela na segunda-feira? Porque você perde qualquer critério. Exatamente. Você não pode... Como é que você vai atribuir uma nota aqui se você não olhou a última? Então, assim, eu não concordo, discordo muito, discordo, por exemplo, que esse terceiro dia seja forte, quente. Uma pessoa que mora em Manaus, por exemplo, que seja portelense, quem garante que essa pessoa não vai trabalhar na quarta-feira de cinzas? Já que, de repente, funciona. Quarta-feira de cinzas, as pessoas trabalham em Manaus e ela vai ficar sem ver a sua Portela, porque a Portela é a última de terça-feira, já quarta. Então, assim, por hora estou cético, estou pessimista, porém, disposto a daqui a um ano chegar aqui e falar assim, Mauro, sabe aquilo que eu falei ano passado? Errei tudo, que bom que deu certo, mas eu não gostei por hora. É, que acho que é uma maneira também, existe essa expectativa com todos os segmentos do Carnaval com relação a isso. Mas, por outro lado também, você vê que tem alguém que está querendo... Chacoalhar, mexer. Chacoalhar, mexer, fazer um diferente, porque durante muitos anos, a era do fax, a era do fax já passou. Exatamente. Agora, o Anderson Baltar uma vez comentou que do profissional de imprensa, que vai ser sacrificante, porque ele vai ter que vai cobrir o acesso, aí depois está do domingo, segunda, terça, e na quarta-feira de cinza cobrir a apuração e o resultado. Exatamente. Então, para o profissional de imprensa, vai ser duro. Duro. Eu acho muito duro mesmo essa distância dar unidos para a Portela de 60 horas, só que dar a Portela para a apuração são 6, 7 horas. A Portela passou, já vai abrir a nota logo ali. É muito rápido a apuração. Você já sai da avenida e sai correndo porque você tem um desfile para apurar, entendeu? A terça-feira, no Rio de Janeiro mesmo, tem uma cultura de fim de festa um pouco, você ali está na espera da apuração. Eu quero muito ver como é que vai ser. Estou cético, mas darei a mão à palmatória se eu estiver errado, sem dúvida. Acho que esse resultado é o mais esperado do Carnaval de 2025. Sem dúvida. Sem dúvida. Bem, quero te agradecer muito e eu queria fazer uma pergunta no final de tudo isso que você, em poucas palavras, dissesse, qual é o legado de Rosa Magalhães? Bom, Rosa Magalhães tem o legado exatamente de esticar a corda e elevar a múltiplas consequências e potências essa forma que o brasileiro inventou para contar história de modo tão afetivo. A maior contadora de histórias via essa coisa linda e maravilhosa chamada Escola de Samba que você também trabalha tão bem. E aí fica o nosso agradecimento para essa figura maravilhosa e que apareçam outras rosas para tentar preencher essa lacuna que ela deixou. Amigos, esse foi o Quintas com Quintagens onde eu entrevistei Fábio Fabato falando um pouco da grande artista Rosa Magalhães. Fábio Fabato 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 Fábio Fabato